Já foi divulgado o calendário de pagamentos do INSS para 2022. Os depósitos seguirão a mesma sequência de anos anteriores. A Tati Simo tem as informações. Os mais de 36 milhões de beneficiários do INSS já podem checar a data dos depósitos dos benefícios ao longo de 2022. Em Três Lagoas, de acordo com o órgão federal, o município tem mais de 17 mil beneficiários. Para aqueles que recebem um salário mínimo, os depósitos referentes a janeiro serão feitos entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Segurados com renda mensal acima do piso nacional, terão seus pagamentos creditados a partir do dia 1º de fevereiro. Mas como consultar? O beneficiário, então, precisa estar atento aos números finais do seu cartão. Os depósitos seguirão a sequência de anos anteriores, com um calendário para quem recebe um salário mínimo e outro para quem ganha mais. Para cada categoria, as datas de pagamento serão determinadas pelo número final do cartão. O período é propício para golpes. O próprio INSS já alerta os beneficiários sobre as práticas mais recorrentes. Um tipo de fraude bastante comum tem associado o morador a um suposto direito de receber valores atrasados, pagos pela Previdência Social. Só que para isso, a liberação do dinheiro, a vítima deve informar dados pessoais e ainda efetuar um depósito bancário para o criminoso. O INSS não telefona, não pede confirmação de documentos, não pede foto de documentos. Se houver direito a alguma revisão, algum atrasado, isso será comunicado através de correspondência oficial e nunca solicitando uma contraprestação em dinheiro. Porque esses golpistas, para liberar dinheiro, ele pede um adiantamento, nunca vi isso, o INSS não pede dinheiro. Se existe alguma pendência, alguma revisão processada com valores a serem pagos, esses valores são direcionados no benefício no próximo pagamento. Não existe uma parcela a ser paga para recebimento. Não fornecer dados via telefone, é a primeira coisa. Então, se você percebe que estão ligando insistentemente, bloqueiem o número no celular, não forneçam dados pessoais, não passe seu nome, seu CPF, data de nascimento, nome de mãe. A gente pede que eles fiquem atentos com relação a isso. Não forneçam dados e não assinem documentos. Porque nós tivemos aqui na cidade uma época, alguém passou, iria até as casas dos aposentados, eles assinavam um contrato, se identificando como servidor do INSS, servidor do INSS não vai na tua casa pegar sua assinatura. Para evitar cair em golpes envolvendo o INSS, é importante ficar atento a algumas dicas. Sempre mantenha atualizados seus dados de contato, como telefone, e-mail e endereço. Caso alguém faça qualquer comunicação pedindo dados ou fotos em nome do INSS, não atenda a solicitação, desligue a ligação e bloqueie o contato. O INSS nunca entra em contato direto com a pessoa para solicitar dados, nem pede envio de fotos e documentos.